E hoje é noite de encerramento da Casa São Paulo Fashion Week. Aqui ao meu lado, Lívia Pedreira, diretora superintendente da Casa Cor. Lívia, São Paulo Fashion Week e Casa Cor, como aconteceu essa parceria? Olha, nós fechamos a parceria agora, mas eu acho que o namoro é antigo, até antes da minha chegada em Casa Cor. Eu acredito que o mundo da moda e o mundo do design, da arquitetura e da arte, eles se conversam. Então, acho que o casamento, o namoro que durou muito tempo, finalmente virou um casamento. E lindamente orquestrado pelo Antônio Ferreira Júnior, pelo Mário Celso, que fizeram esse laude assinado por Casa Cor para o São Paulo Fashion Week. Enfim, eu acho que o movimento que o lounge teve todos esses dias durante o São Paulo Fashion Week mostra que, de fato, a gente acertou muito, né? A mão. Com certeza, acertou super mesmo. Agora, dia 17 de maio, Casa Cor está chegando. O que a gente pode esperar? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, muitas coisas. A gente está vindo com uma edição, que é a edição comemorativa dos 30 anos de Casa Cor. E o tema, eu não gosto de falar em tema, mas o conceito dessa edição é a celebração. Eu acho que a gente vive hoje um momento tão nebuloso, tão tumultuado, que a proposta da celebração é entendendo que o espaço da casa é o espaço do convívio. É o espaço onde a gente recebe pessoas, onde a gente vive as nossas alegrias, comemora os nossos amores, sente as nossas perdas. Então, com tudo isso, a gente trouxe pra Casa Cor esse conceito da casa como o grande coração das comemorações. E aí nós temos mais de 60 ambientes, lindamente decorados, ambientados, um paisagismo magnífico, assinado pelos grandes profissionais do Brasil. Porque uma novidade dessa edição é que nós tivemos o desejo de imprimir um conteúdo mais nacional, convidando pra essa edição vários nomes de fora de São Paulo. Então, tem muita surpresa e eu acho que vai ser uma comemoração em grande estilo. Com certeza vai ser um sucesso. Aqui também já foi um sucesso incrível. Muito obrigada por conversar com a Arquideias. A gente se vê com certeza na Casa Cor e muita boa sorte pra todo mundo. Muito obrigada, espero vocês lá. E sei que vocês não vão se surpreender e vão surpreender a todos com o que a gente tá preparando pelos 30 anos. Com certeza, muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Prestigiando esse happy hour de encerramento da Casa São Paulo Fashion Week, comigo o arquiteto André Carício. Tudo bem, André? Tudo bem, Juliana. Fala pra gente, o que você tá achando dessa junção de São Paulo Fashion Week e Casa Cor? Ah, é muito interessante, né, essa proposta, porque só faz agregar. Então, tem tudo a ver. Eu acho que o lounge da Casa Cor tá muito bacana, o clima tá legal, tá muito bom, tá muito interessante. E você vai estar esse ano também na Casa Cor, né? Pode adiantar alguma coisa do seu ambiente? Posso, sim, claro. Eu tô fazendo a Galeria 2, que é uma grande circulação. E eu tô trazendo alguns artistas de Pernambuco para colocar nesse espaço, né? Então, são artistas pernambucanos. Tem muita fotografia, preto e branco. Tem algumas pinturas. Tem uma escultura de quase 4 metros de altura, de Marcelo Silveira, em madeira. Então, como a Casa Cor, esse ano, um dos temas é sustentabilidade. Então, essa escultura, por exemplo, ele trabalha com material, madeira que ele encontra na rua. E aí, ele aproveita, né? É um reuso da madeira. Então, essa escultura, ela vai meio que falar um pouco, né, dessa questão da sustentabilidade. E dando um show aí, né, de trabalho desse artista maravilhoso. Muito sucesso para você. A gente se vê pela Casa Cor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui comigo, as arquitetas Mariana Zimmermann e Beatriz Zampelini, que também vão estar na Casa Cor 2016. Mari, primeira vez de vocês na Casa Cor. Como é que tá sendo essa experiência? Tá sendo desafiadora. Nós encontramos muitas coisas diferentes do nosso dia a dia. É uma amostra. Então, tem toda uma parte que você não tá acostumado a fazer. E é um espaço que vai funcionar. A Casa Cor tem muitos espaços fakes, né? E o nosso vai ter... Funciona a bacia, mictório. Então, tem um desafio maior em contemplar tudo o que eles pedem. Muito legal. E, Bia, conta, dá uma adiantadinha pra gente. Como é que vai ser esse espaço de vocês? Nós montamos um banheiro funcional, né? Masculino. E é um banheiro público. Então, a gente tinha que puxar um atrativo para que os homens pudessem entrar e admirar a decoração. Então, nós montamos um lambi-lambi com uma pin-up, o qual eu acho, assim, que os homens vão ficar meio chocados, mas eles vão adorar. Não, não conta mais. Tem que ir lá ver, porque, olha, vai dar o que falar esse banheiro de vocês, hein? Não, agora é só surpresa. Agora é só indo na amostra pra poder ver. Então, ó, não perde. Aqui comigo, Cris Ferraz, diretora de relacionamento da Casa Cor. Cris, o que você pode falar pra gente sobre esse espaço e essa novidade da Casa Cor junto com o São Paulo Fashion Week? Bom, eu acho que é muito importante porque morar, moda, arte, tudo são temas que se interligam. E aí a gente recebeu esse convite, achamos muito interessante. O Antônio Ferreira Júnior e o Mário Celso adoraram a ideia. E aqui estamos nós, aqui, conversando, convivendo com toda essa turma da moda, que é uma outra equipe, não é? E eu acho que tá, eu acho que foi um sucesso, né? Tô todo mundo adorando. É um super sucesso, tá lindo. Pela primeira vez, eu acho que tá com um espaço montado, mas com um perfil de casa, né? Do morar, que a gente pode ver bastante peças, obras de arte, de design, bem interessante. É, inclusive tá super ligado ao tema da Casa Cor desse ano, né? Pois é, aí é muito próximo, né? O Fashion Week e a Casa Cor. A Casa Cor tá ficando maravilhosa. E esse tema da gente celebrar, da gente celebrar o morar, são 30 anos de Casa Cor. E eu acho que foi, eu esse ano realmente tá muito especial, tá um espaço menor. São 68, 69 espaços. E tá especial. Quero convidar todos vocês a participar, irem, e realmente vão ficar muito impressionados com a Casa Cor desse ano. Não, com certeza já tá todo mundo super ansioso pra chegar logo à estreia da Casa Cor. Cris, muitíssimo obrigada por conversar com a gente. E a gente se vê lá, né? Lógico, tô esperando vocês, ansiosos, pra mostrar, quero mostrar em primeira mão todas as novidades. Ah, que ótimo, muito obrigada. Obrigada, Ju, obrigada demais.